Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para comentar o IPO da PagMenos, a gente tem o IPO, se não me engano, a data do encerramento do período de reserva no dia 27 de agosto, então ainda tem um espaço para tomar decisão. A gente vê a faixa indicativa entre 10,22 e 12,54 reais, sempre é bom dar a informação, e o montante líquido que deve ser arrecadado, sendo bem sucedida a proposta, 960 milhões para a empresa, ali na faixa média de 11,38. Então, só para dar uma informação básica da empresa, terceira maior rede de farmácia do país, 1.112 lojas, liderança no mercado de market share, liderança no norte e nordeste, então é uma empresa que, de fato, tem uma posição bem relevante no Brasil, 79% de brand awareness nacional, ou seja, 79% das pessoas que são perguntadas sabem do que se trata, e um NPS de 66%, não é propriamente muito bom, NPS é o Net Promoter Score, é a possibilidade, a probabilidade de um cliente indicar ela para uma outra pessoa, mas assim, não é ruim, só não é grande coisa. Quem me conhece sabe que eu não gosto do setor, não existe fidelidade com farmácia, eu compro onde eu tenho disponível e quem me entrega mais rápido, é a possibilidade de quem pode me dar o que eu preciso naquele momento, ganho é mais por escala, margem bem apertada justamente por esse ganho de escala no mercado muito competitivo, e tem ali um trade-off considerável entre tamanho, qualidades de operação que a gente vê, inclusive, nessas empresas que estão abrindo operação, a Demi ou essa agora da PagMenos, onde você cresce demais, e aí você começa a perder ali receita bruta por loja, e aí começa a ter que reestabilizar aquilo ali, talvez depurando loja e por aí vai. Eu preferiria uma rede de carrinho de cachorro quente, e aí eu não falo de sacanagem, falo sério, porque ali pelo menos o cachorro quente pode ser o diferencial, vai que eu faço um cachorro quente muito bom, então assim, acaba sendo bem positivo. De pirona é de pirona, então eu vou comprar onde eu estiver mais próximo de mim, que me entregue, que me dê menos trabalho, que me trate de uma forma como cliente de fato bem valorizado. Entrando mais na empresa, a gente vê ali no prospecto, os pontos fortes que podem ser aplicados a qualquer rede de farmácia, então quando ela fala os pontos fortes dela, número de lojas, hub de saúde, administração profissional e segue, basicamente toda farmácia pode falar isso. As estratégias seguem no mesmo caminho, então expansão de loja como estratégia, que farmácia que não tem isso, aumentar a venda por loja, que farmácia que não tem isso, continuar o desenvolvimento de omnichannel, de omnicanal, de vender por vários canais, novamente, algo que a gente vê comumente citado quando se fala de farmácia, é padrão que eles tenham isso como estratégia. Então assim, nada daqui mude, o omnichannel é interessante, é que eles estão desenvolvendo, mas novamente, é básico, aplicável a qualquer outra rede, então assim, é um ganho competitivo naquele delta de tempo que você consegue fazer aquilo ali antes do tempo, depois disso começa a ser algo que não afeta mais muito, inclusive o Dark Store, onde você tem lojas ali que são feitas só para atender o mercado online, é algo que pode ser replicado sem muita dificuldade. Clinic Pharma, que é o que eles estão fazendo ali de um atendimento com um pouquinho mais de trabalho ali, de um farmacêutico para ajudar com medição de pressão e por aí vai, parece muito paliativo, já foi aplicado em 72% das lojas, inúmeros serviços ali que não substituem propriamente um médico, então assim, melhora o aproveitamento do cliente pelos números que eles deram, mas pode ser aplicado novamente sem dificuldade por toda a concorrência, basicamente você precisa de um farmacêutico de serviços ali para prestar, que façam aquilo ali de fato vingar. Telemedicina parece um avanço, implemento é recente, então a gente não tem aí muitos detalhes, o grande ponto é que eu não vejo valor na adição de um apêndice a isso, então assim, se eu quero de fato essas telemedicinas e uma clínica ali mais, que me dê mais informação, que consiga fazer exame, eu prefiro comprar diretamente, investir diretamente num Outright Lab, num laboratório mesmo e aí Fleury é analisado pelo canal há algum tempo, eu vejo ali um longo prazo bem brilhante para o ativo, então preferiria, não tem por que ter atrelado a um laboratório, que não é o caso aqui, mas que está indo na direção de ampliar um pouco o serviço, e não tem por que atrelar nisso um varejo farmacêutico, que não é uma operação que eu vejo como interessante. Mais um ponto importante é o quê? 2016 entra a General Atlantic, um fundo de investimento, para um turnaround, basicamente ali, pela expansão muito forte, eles fizeram uma expansão muito forte, perderam eficiência ponto a ponto, farmácia a farmácia, tá? Então o que acontece é que a gente tem a entrada de um sócio menor ali, justamente para poder dar uma consertada nisso em conjunto com eles, a gente vê implementações de novas medidas para melhorar a perda de eficiência recente e vemos ali pelos números da empresa que a gente vai entrar agora, que não foi a coisa mais bem sucedida do mundo, eu colocaria até como mal sucedida, tá? Em 2016 entra o sócio, nos resultados a gente vê um vale de pior entre 2017 e 2019, hoje chegando os números próximos a 2017, então assim, pô, o que aconteceu aqui? 2016 entra um sócio, a gente tem ali um processo de turnaround iniciado, e a gente tem um vale de 2017 até 2019, que agora no primeiro semestre é que começa a responder positivamente, então assim, se 2017 estava ruim, 2016, desculpa, estava ruim, 2017 deveria ter um delta de piora ou estabilidade, ou breve melhora, e aí de fato começar, ou ele teve uma breve melhora em 2017 e começou a de fato desandar, tá? Então assim, de qualquer forma, não é um movimento positivo nas contas, como a gente vê aí, a margem ebítida do primeiro semestre aproximada a 2017, receita bruta por loja também, e semestre sales finalmente ali com um número positivo. Isso tudo pode indicar um fluke, tá? Pode indicar, na verdade, uma demanda maior por farmácia, uma vez que a gente está nesse momento de Covid, então não é propriamente, a gente não tem como propriamente garantir que isso daqui seja uma mudança positiva para a operação, então não é propriamente algo que seja muito positivo ali, né? No que tange a estrutura do IPO, a gente tem mais algumas questões aí, que é o quê? Só 19% da companhia vai ao mercado, tá? Esse volume, o volume da companhia que está exposto ao mercado ali, 19% no melhor dos casos, pode danificar um pouco o volume operado da empresa, porque não tem stake enough, não tem uma participação suficiente da empresa para de fato estimular fundos de grande porte, investidores institucionais, porque o pedaço que você tem de participação na operação acaba sendo muito pequeno, dado que o mercado como um todo vai ter ali como possibilidade de exposição 19%, então isso daí pode acabar afetando negativamente o volume médio e longo prazo à medida que a empresa vai abrindo capital e negociando na bolsa. A destinação dos recursos é mais do mesmo, então se a gente tiver ali genérica, tá? Como a gente pode ver aqui pelos pontos, a expansão de loja, bababai, melhoria de capital, é genérica e focada na mesma coisa de sempre, expansão, mesmo tipo de coisa que todo business desses de varejo farmacêutico faz, então assim, eu não tenho qualquer interesse nesse IPO e acho que os motivos ficam claros, né? Eu agradeço aí a paciência de vocês com a TV que tá passando desse animado pra minha sobrinha, então acaba que fica aqui novamente, como colocaram lá no comentário do vídeo que teve a reforma ali, um efeito exógeno negativo de curto prazo, então eu espero que isso daqui não se repita nos próximos vídeos, mas agradeço a paciência. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só falar comigo, eu sempre respondo em direct message, não tenho nenhum problema com isso e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise.